E, tipo, cada um olhando pra um lado, tipo, meio nada vem, entendeu? Daí é por isso que você sente no meu colo. Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui. Trazer um pra vocês e um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo um pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog muito massa. Exatamente, vai ser uma trollagem em que eu vou falar pras meninas que eu preciso que elas sentem no meu colo. Exatamente, gente. Eu vou pedir pra elas sentarem no meu colo e tal, porque eu preciso, tipo assim, sei lá, é um vídeo, ou eu preciso fazer uma thumbnail, ou eu tô pensando em tirar uma foto. É, eu posso falar que eu tô pensando em tirar uma foto, que a galera vai, tipo, pirar e tal. Mano, nossa, vai ser massa esse vídeo. Eu quero muito ver a reação das duas, né, da Ana e da Letícia. Quero muito ver o que elas vão falar, se elas não toparem, qual vai ser a desculpa delas. Enfim, velho, eu quero muito ver o que que vai acontecer, tá bom? Eu quero pedir pra você aí que tá assistindo o vídeo, deixar o seu like. Bate o dedo no joinha agora já, tá? Por quê? Porque é muito importante. Muito importante. Se tiver 100 mil likes, eu posso fazer mais trollagens nesse sentido, tá? Posso fazer muitas outras, mas muitas, muitas e muitas. Eu posso pedir, sei lá, pra elas, nossa, ficarem, sei lá, me darem um beijo. Eu posso falar, ver de várias coisas. Então, 100 mil joinhas. Lembra de se inscrever no canal pra gente chegar a 24 milhões o mais rápido possível. A gente tem que chegar agora, até dia 14. Então, divulga pros seus amigos, divulga pras suas amigas, manda pra todo mundo que você puder, tá bom? Porque daí a gente vai conseguir chegar, tá? Lembra aí dos horários de vídeo, que é meio-dia, duas, seis de oito. Esses são os horários, sempre. E lembra de me seguir aqui no Instagram. Instagram.com.br, gente. É isso aí. Agora, vamos começar. Eu não sei quem que eu vou chamar primeiro. Eu vou ver qual que fica mais fácil ali, tá bom? Então, vamos ver qual que vai ser a reação delas a partir do momento que eu pedi pra elas sentarem no meu colo. Vamos lá. Partiu. Polifício, vem bem rapidinho, me ajuda no negócio. Bora? É, é rapidão. Tipo assim, eu tô querendo... Hã? Não sei o que. Nossa, tá mentindo. Eu tô querendo fazer uma foto, tipo assim, engraçada, entendeu? Aí eu vou fazer o seguinte, tipo... Eu já fiz a foto, né? Na verdade, vou fazer ainda com a Virgínia. Tipo, ai, que é meu namorado sentando no meu colo, né? E aí eu preciso fazer uma outra, tipo, com uma pessoa que não é meu namorado, Só que sentando errado no meu colo, assim, sabe? Não. Tipo assim, sentando meio torto, assim, sabe? Tipo, ai, tipo, eu vou colocar uma legenda meio engraçada, tipo, ai... Sei lá... Ah, não sei, eu tô pensando ainda na legenda. Mas... Por quê? Tipo assim, a Virgínia já fez? Ela vai fazendo. E eu tenho que sentar no seu colo também? Mas qual que é o sentido de... É, você sentando no meu colo. Não, Pedro, eu achei... Nossa, uma foto, velho. Mas que cabimento que tem uma coisa dessa? Tipo assim, uma foto, beleza. A Virgínia vai sentar no seu colo e depois eu também vou sentar no seu colo. É ter ela dividida, né? Tipo assim, é namorada. Tá, ela só foi namorada, agora eu não... Né, a gente é amiga, não tem nada a ver. Então, por isso você vai estar sentada torta. Ela vai estar sentada certinha, tipo assim, abraçada com ela e você vai... Estar na outra torta e eu, tipo, olhando pra você assim, amiga. Você tá louco? Qual que é o sentido disso? Mano, é rapidão. Senta aqui rapidão que eu tiro uma foto. Você tá louco? Você sentar no seu colo? Nossa, velho. Tira uma foto, tipo, sei lá. Dá pra pensar em outra coisa. Agora eu sentar no seu colo, nada a ver isso. Tá, senta aqui então, assim. Aqui assim, eu tiro aqui, ó. Tidá de sacanagem. Se a Virgínia também chegar aqui, você tá louco? Você namora, você tá no seu colo? Nossa, velho. Não tem nada demais. Não sei, ela vai te achar de boassa. Ela vai achar de boassa? Então ela tá louca, né? Mano, ela vai entender que é uma foto. Não, Pedro, não. Tá louco. Senta aqui rapidão, velho. Só pra tirar. Senta aqui, Pedro. Você tá doidão, né? Tá doidão. Virado. Nossa senhora. Vê outra ideia de outra foto, olha. Tá, tá. Que é uma coisa, assim, vai. Depois eu vejo. Depois eu vejo qual. Tá bom, Marfil. Se ela vai querer, você não tá no seu colo. Só se ela for louca das ideias. Tá bom. Nossa, velho. Cada coisa. Oxi. Dá pra eu caber, eu acho. Um bravo. Um bravo. Tá frio demais, né? É, tipo, é uma água. Hã? É, tipo, é uma água. Tipo, assim, eu tô querendo fazer uma foto. Tipo... Ah, sabe aquelas brincadeirinhas, assim? Tipo, ah, expectativa versus realidade, coisa nesse sentido? Aí eu, tipo, quero fazer a Virgínia, né? Tipo, de um lado, que é namorada, a expectativa. E a realidade seria outra pessoa, que é o caso você. Aí a Virgínia vai estar, tipo, sentada no meu colo certinho. Tipo, de boa, tá? Vou estar abraçado com ela. Né? Que é a expectativa de todo mundo. E a realidade, na verdade, ela sentada, tipo, no meu colo. Uma outra pessoa sentada no meu colo. E, tipo, cada um olhando pra um lado. Tipo, meio nada a ver, entendeu? Daí é por isso que você sente no meu colo. Você tá doido? Aqui, assim, hein. Eu vou fazer uma selfie aqui. Aí fica de burro. Você tá doido? O quê? Você tá doido. Você falou com a Letícia, agora ela tá falando comigo, ela disse no que fazer. Aí ela falou pra mim, tipo... Ela falou pra você. Falou. Comentou isso comigo. Dá uma assistir nessas coisas, né? Você tá dando a Virgínia, sabe disso? Sabe, mano. Eu vou fazer a foto com ela, velho. Tá, mas, tipo, como que ela vai aceitar? Nossa, velho, tipo... Tá, velho, eu não vou fazer uma coisa. Você chama outra pessoa? Não vou. E impossível, tipo... Sei lá, também não falou nada pra mim, tipo... Nunca, velho, tá doido? Falta de respeito. Velho, é uma foto. Eu só sento aqui na tua. Senta aqui rapidinho, que eu pego e tiro aqui a foto. Não vou sentar. Não vou. Depois pra gente ficar falando outra foto de respeito. Entendeu? Você com ela. Não tem falda de respeito. Não tem falda de respeito nenhum. Fota de respeito na hora. Uma foto, se eu tivesse fazendo escondido... Aí, beleza. Agora, não, é tipo uma foto de... Sei lá. Só pra... Pra galera curtir. Entendeu? Tudo que você faz, a gente faz e tal. Agora, pra você entender, não tem como não. Tá doido. Tá, então, faz o seguinte. Senta aqui pra você se arrepender. Não vou. Calma, calma. 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 Eu já tinha que ver se eu falar um negócio desse que ela cansava. Ué, eu já aproveito, já faço com ela do outro lado da foto. Mas tô falando o seguinte. Você faz aqui só a referência. Depois eu peço pro Odissa trocar e tal. O corpo, o rosto, entendeu? É de boa. Sem ninguém afinal. Não, se você vai trocar o corpo ou outro, você não faz com a sua mãe. Nossa, com a minha mãe, velho. Ué? Bota fuck, como assim? Ou então faz a Virginia duas vezes, pronto. Tá doido. Não, não dá, velho. Dá sim, Pedro. Não, não vão fazer, velho. Não vão fazer. E a gente também falou que não vai fazer. É isso, é isso que você tá falando. Não, não é nada. É isso que eu tô. E outra, eu quero ver se a gente tá sabendo disso. Ela não é, né? Tá sabendo disso, não. Tá sabendo disso. Eu acho que tá, velho. Ela não ia aceitar isso. Tá a carta real, tá todo mundo sabendo. Todo mundo quem? Todo mundo. Todo mundo. Só mãe aceitou? Você faz todo mundo? Nossa, velho. Não, todo mundo do canal, porque eu tô te trolando. E aí, ó, exatamente, toma, você acha? Toma, não era pra acertar. Nossa, se já não acertou. Mano, você acha, velho? Nossa, que choro, cara. E o motivo ainda, tipo assim, senta aqui rapidão, tal, só pra fazer uma foto. Ô, Letícia! Eu mesmo tenho que chamar ela. Letícia! Ô, Letícia! Vem cá! Nossa, mesmo. Bom, enfim, galera. Trollagem, consegui fazer com as duas, tá? Aproveitei. Vem aqui. Era brincadeira o negócio do povo. Nossa, eu desculpe. É o mais retardado do mundo. Que bom que era brincadeira mesmo. É. Bom, enfim, velho. Eu cheguei na Ana e falei pra ela, pra ele bater a cabeça, não tá bem. Você falou, né? Lógico, já cheguei e falou uma chincha aqui, já. Fofoqueira? Nossa senhora. Bom, enfim, galera. A gente já falou pra Virgínia já. Top demais, tá? Consegui trollar as duas. Aproveitei que a Virgínia não tava aqui e falei, vou fazer a estrelagem. Vai ser boa. Tenho certeza que elas vão cair. E deu certo. Então, 100 mil joinhas, tá? Regaça de like. Se inscreve no canal, tá? Pra, mano... Pra vocês não perderem nada, tá? Ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias. Meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo. Segue a gente aqui, ó. Nas redes sociais. E um grande beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau! Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Vai ser muito massa, vai ser muito legal. Então, clica aqui. Vai lá.